Nesta edição do seu Paracatu Rural, confira as cotações agropecuárias com fechamento em 6 de abril. Sou o Francis de Oliveira, é um prazer estar aqui com você. Cotações Então vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 6 de abril de 2021. Dólar R$ 5,58,98, redução no dia de 1,3%. Soja, 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 173,65, alta no dia de 0,47%, acumula no mês valorização de 0,2%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 158,52, alta no dia de 0,56%, mas no mês ainda é negativo, em 0,31%. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 94,70, alta no dia de 0,7%, no mês acumula valorização de 1,06%. Negócios reportados do feijão 60 quilos. Carioca, em Santa Catarina, nota 8 a 8,5%, R$ 290,00 a R$ 300,00 e no Paraná, o 7,5% a R$ 8,00, de 255 a R$ 265,00. Também no Paraná, feijão preto T3, T2, de 260 a R$ 270,00 e em Santa Catarina, de 275 a R$ 285,00. Arroz em casca, no Rio Grande do Sul, R$ 50,00, R$ 87,16, variação positiva no mês, 0,2%. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, R$ 714,67, variação positiva no dia, 1,43%, acumula valorização no mês de 0,88%. Tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.577,64, alta no dia, 0,4%, no mês, 1,7% de valorização. Boi Gordo, arroba em São Paulo, B3, R$ 318,95, alta no dia, 0,47%, no mês, 1% de valorização. Vaca Gorda, em Urucuia, Minas Gerais, R$ 283,50, arroba. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 3.118,24, alta de 1,56% no dia, no mês, acumula valorização de 0,93%. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 6,28, desvalorização acumulada no mês, 1,41%. Suíno vivo, quilo em Minas Gerais, R$ 5,99. Ouvino adulto vivo, no Rio Grande do Sul, quilo de R$ 7,89. Ovos granja, vermelho extra, 30 dúzias no Ceasa Belo Horizonte, R$ 150. Valor de referência do leite padrão a ser pago em abril, de acordo com o Conselente Minas, R$ 1,57,02. Seu Paracato Rural de hoje vai ficando por aqui. Continue conosco nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e também em podcast. É só pesquisar por Paracato Rural. Se preferir, cadastre o seu e-mail em nosso site paracaturural.com. Lá também você pode acompanhar a variação do dólar em tempo real. O Paracato Rural também é apresentado na rádio Boa Vista FM 96,5 MHz, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, ao vivo. Você ouve pelo rádio se estiver próximo ao Paracato. Se não, pode acompanhar pelo aplicativo Rádios Net. E o Paracato Rural também é apresentado, via antena parabólica, na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção. Se puder, compartilhe os nossos vídeos e áudios nas suas redes sociais. Sou o Francis de Oliveira. É sempre um prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Tchau, tchau.